Como é que é a Ultras? A gente não pode apoiar no estádio, nem na bancada, por causa da pandemia, mas não paramos, somos sempre criativos, vamos decorar isto, vai ser o mote para o título, jogo a jogo, façam-nos acreditar, rapazes verde e branco, façam-nos acreditar que a gente estaríamos cá para nos apoiar. Então é assim, Ale, ale, Sporting, ale, de três a três a sumar Onde vai ou vão todos e a estrelinha acompanhar, façam-nos acreditar que no fim vamos vencer. Onde vai ou vão todos, vamos sem nada a temer. Ale, ale, Sporting, ale, de três a três a sumar Onde vai ou vão todos e a estrelinha acompanhar, façam-nos acreditar que no fim vamos vencer. Onde vai ou vão todos, vamos sem nada a temer. Bora, façam-nos acreditar, rapazes, façam-nos acreditar.